fechado ele ta andando abrindo porta aqui em cima no... matei matei skin matei não sabia que tinha entrada por la pra você ver cara eu fiquei naquela tem uma porta ali atrás, eu vou ficar marcando sim nossa vei que bala Skinny, vou falar pra ti tu que deu metal? fiz ai cara que bala que eu dei nesse cara vei não é por nada ta ligado tchau